Pra ficar uniforme aqui a iluminação, a gente vai usar o vermelho, o laranja e o branco. Como vai ficar aqui dentro, então aqui pra sair melhor a iluminação, a gente fez a raspa, que aí vai colocar pra funcionar mesmo no carro em andamento. Pra vocês verem como é que fica na rua a noite aí. Bom galera, vamos só pra vocês verem como é que vai ser o projeto aqui, tá bom? Então, o nosso projeto aqui, o que a gente vai estar utilizando aqui nessas lanternas, que a gente vai fazer aqui o design dela, tá utilizando em LED, toda full LED, né? Aqui a gente vai usar algumas fitas de LED estilo neon, pra fitas de LED que ela ficar uniforme aqui a iluminação. Então a gente vai usar o vermelho, o laranja e o branco. Como vai ficar aqui dentro, a gente vai desenvolver agora, então a gente não vai abrir aqui agora e ver como é que vai ser o negócio. Então não vou falar pra você agora que vai ficar assim, assim, assado. A gente tem um esboço que a gente quer fazer e a gente vai chegar nesse resultado. Exatamente, cola PU40, tá? Cola de para-brisa. A gente vai ter que cortar aqui de ponta a ponta e fazer a colagem novamente depois. E alguns equipamentos aí como retífica pra fazer um recorte ali, um pouquinho mais detalhado aí, sem trincar essa lente aí. Então, bora começar esse projetinho aí novo aí do Corsa. Galera, lente descolada aqui. O que acontece? Primeiramente, gente, a gente conseguiu descolar ela inteira usando um sufrador térmico. Nem sempre, dependendo da lente aí, não seria uma prática boa, porque aqui é um acrílico que ele pode derreter e modelar de uma forma que não fica legal depois, tá? Mas a gente conseguiu. Só que a gente iniciou fazendo o quê? A gente iniciou aqui, ó, cortando, tá? Normalmente é o processo que a maioria da galera faz. Mas, ó, a gente começou cortando. E como a gente viu que tava um pouquinho solto ali, antes eu vou tentar descolar. Então a gente conseguiu descolar e vamos ter um acabamento melhor ainda do que a gente tava esperando por causa disso. Aqui a gente consegue colar de volta. Foi só um trecho que a gente recortou. E o restante ali a gente vai conseguir reaproveitar o encaixe, utilizando essa própria molde aqui de cola, como você pode ver aqui. E essa é a interna aqui. Agora a gente vai dando tratamento nela. Vamos ver se a gente vai deixar os detalhes pretos aqui em volta. E aqui dentro os cronlados pra refletir. E aí é o seguinte, aqui são os LEDs. Como essa bolha aqui, ela tem essas pequenas bolhinhas aqui, ó. Então aqui pra sair melhor a iluminação, a gente fez a raspagem aqui, vai ficar nivelado, tá? E corretivo fica mesmo. A gente vai fazer essa raspagem e todo o desenho ali. E aí o que acontece? Aí o LED, a fita no caso, a fita neon aqui, ela encaixa aqui e já quase que fica. E depois a gente tem que só fazer a colagem dela. Quando ele fica um relevo ali, ela já quase que fixa ali. Pessoal, finalizada aqui a lanterna, tá? Então, a gente fez esse design aí, que vocês quiserem aqui em cima e o X, tá? Lembrando, toda a fita aqui tá em LED. Não tem nenhuma lanterna aqui dentro. A gente, como a gente falou, teve que desgastar algumas partes, mas o resultado saiu. Então, a questão, por exemplo, lanterna de freio já. Lanterna é normal quando você acende, tem as funções ali atrás. E cada um vai ligar na hora do seu carro ali, por exemplo, depois a gente mostra pra vocês. Ó. Ligado ali. Vai acender essas três barras de LED aí. Essa é a função quando você liga a lanterna do carro, tá gente? Aí tem a função também quando você pisa no freio. Quando você pisa no freio, aí já vai acender essas aqui também. Além daquelas que já vai estar acesa, tá? Então, vai ficar as duas acesas aí quando vocês apertarem o freio. Seta. Seta é aquilo. Ela não é sequencial. Ela só acende aqui. Ó. Acendeu. Tá ligado as duas juntas já pra mostrar as duas funcionando. E aí, por último aqui, a gente tem a ré. Ficou até que bem forte essa ré aqui, ó. De longe. Ela ficou pequenininha ali, mas a gente tentou manter o padrão do que já era. Só fizemos aqui o círculo aqui em volta. E aí, finalizar com essa parte aí de todo o design aqui. Aí, logo mais, a gente vai estar colocando ela no Corsa. Que aí vai colocar pra funcionar mesmo no carro em andamento. Pra vocês verem como é que fica na rua à noite aí. E a iluminação é que se antes vocês tiverem dúvidas se ficou forte ou fraca. Gente, ficou bem iluminado. Não ficou apagado. Ficou bem forte. De longe, dá pra ver tranquilo essa questão. Tá? Então, é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado desse vídeo aí. Logo mais, vídeo parte 2 aí dela instalado no carro. E na rua também fazendo os testes. Então, já se inscreve no canal. E ativa as notificações. Pra não perder o próximo vídeo. Beleza? Falou, galera. Tchau, galera.